Shalom, Shalom, Moshe Ben Shalom, trazendo o primeiro vídeo da série entendendo a Brit Hadashah pela Torá, ou seja, a aliança renovada chamada Novo Testamento entendendo o Novo Testamento pelo Pentateuco, no conhecimento do mundo judaico que o Eterno desde já abençoe a todos. Bom, este primeiro estudo será baseado no livro de Lucas, Lucas capítulo 19, a partir do verso 1º, nos dá ali o retrato da história que ocorreu com Zaqueu, seu nome hebraico Zacai, aquele homem de baixa estatura, este homem que ele deseja ter um encontro com Messias e Yeshua e assim ele faz, ele toma algumas atitudes, uma delas ficou marcada por subir numa árvore para poder visualizar o mestre justamente por ser de baixa estatura. O texto diz assim, Tendo Yeshua entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia um homem ali chamado Zacai, Zacai, Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este homem, este procurava ver quem era Yeshua e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Zacai, quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zacai, desça de pressa, porque importa que eu fique hoje hospedado em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zacai, porém, levantando-se, disse ao Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo o quadruplicado. E disse-lhe, Yeshua, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bom, paremos por aqui, porque eu tenho algumas considerações. Um dos pontos é que eu insisto em dizer nas minhas palestras, que se a pessoa não passear pela Torá, fazer os estudos das paraxotes, que são porções de estudos do Pentateuco previamente instituídos e previamente selecionados. Esses estudos que acontecem aos shabatotes, aos sétimos dias da semana, nós vamos estudando toda a Torá no decorrer de um ano. E se você não tem essa base, dificilmente você conseguirá entender a Brite Radachar como ela deveria ser entendida, pelo menos no que tange a sua relação com o próprio Tanar, a primeira aliança. Bom, Yeshua estava entrando na cidade de Jericó. Ele ia atravessando a cidade de Jericó e ali o texto diz que havia um homem chamado Zacai. E fala que este homem era chefe dos publicanos e ele era muito rico. Ora, para você ter uma noção, os publicanos eram os cobradores de impostos. E para quem trabalhava os cobradores de impostos? Trabalhavam para Roma. E cobravam impostos de quem? Do próprio povo de Israel. Uma porcentagem de tudo que eles conseguiam obter era entregue como tributo a Roma, que era o país dominador das terras da heredade de Israel naqueles dias. E o texto diz que ele era rico. Então, o que acontece numa situação assim? Se os cobradores de impostos eram vistos naturalmente como homens corruptos, como homens traidores da pátria. Por quê? Porque eles tiravam do povo de Israel e davam para Roma. Agora, muitos cobradores de impostos não eram necessariamente corruptos, porque obtinham essa profissão não quer dizer que necessariamente tenha que ser ladrão. Agora, claro que se você tem o poder de tirar das pessoas, inclusive dos pobres, você pode pesar a mão e tirar mais do que era imposto pelo próprio império. E quase todos os publicanos faziam isso. Não é muito diferente dos políticos que cuidam dos bilhões que o Brasil gera todos os anos. Então, com esse sadierama nas suas mãos, você pode se corromper. E assim, quase todos os cobradores de impostos, além de pegar o que Roma exigia, eles pegavam para eles. E aquele era chefe destes homens. Bom, aí o texto continua narrando que ele tinha uma curiosidade, uma curiosidade em conhecer Yeshua, em ter... Simplesmente aqui o texto narra que ele queria ver, talvez por curiosidade ou por algum outro motivo não revelado aqui no texto. E ele não podia ver, porque onde Yeshua estava, a multidão estava com ele. Por quê? Se tem um homem que faz milagre, que cura, que não cobra por esses sinais, é claro que os pobres, os miseráveis e também os curiosos iriam cercar tal pessoa. E assim, ele procurou subir numa árvore a fim de ver o mestre. Então, o primeiro princípio que eu tiro aqui desta passagem, é que se você quiser ter um encontro com o mestre, você deve fazer algo diferenciado. Você tem que tomar uma atitude à parte, a fim de chamar a atenção do mestre para ti, em meio de uma multidão. Zaqueu se destacou porque, além de tudo, ele teve uma ação diferenciada, diferente de todas as demais pessoas, assim como a mulher que sofria com o fluxo de sangue também, ela teve uma atitude diferenciada de tocar no mestre no meio da multidão, do aperto da multidão. E mesmo assim, quando ela toca no mestre, ela estava em estado impuro. E esse estado impuro, treif, não faz com que ela tenha a autoridade de tocar numa pessoa pura e santa. E ela faz e depois teme pelo que ela fez. Por isso que ela custou a se manifestar. Então, ela tomou uma atitude atípica. Zacai também toma aqui uma atitude atípica, que é de subir numa árvore para ver o mestre. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, olha o que Yeshua disse como um navi, como um profeta ungido por Hashem. Ele não fala homem, ele fala Zacai, desce depressa porque importa que hoje fique em tua casa. Olha que Yeshua é objetivo, Yeshua não pede, Yeshua afirma, importa que hoje eu fique em tua casa. Desce depressa, ainda dá uma ordem e o chama pelo nome, mostrando que Yeshua tinha ali o poder de profecia, que Arua HaKodesh estava em contato contínuo, em conexão com ele. E ele chama pelo nome e eu acredito que Zacai ali teria ficado um tanto impressionado. O texto diz que ele desceu até com pressa e o recebeu com alegria. Ele o recebeu com alegria. Até aí, quando nós, em todas as explanações, dissertações que temos deste fato, nós sempre entendemos Zacai como um homem profundamente corrupto, que estaria ali se arrependendo. Mas eu fui analisar o texto com mais carinho, com mais cuidado e percebi que há a possibilidade de Zaqueu não ser necessariamente um homem corrupto e não ser necessariamente um pecador no que tange a esta questão. Veja bem, ele queria ver o mestre, ele faz um esforço atípico de um homem muito rico para ver o mestre, se colocou numa condição humilde, a ponto de subir numa árvore. Ele desceu de pressa e recebeu o mestre com alegria, o texto narra. E todos, claramente, ao verem isso, murmuraram. E eles disseram, entrou para ser hóspede de um pecador, de um homem pecador. O que o texto nos deixa claro é que eles queriam uma ponta, uma fagulha de ter algo contra o mestre, de uma brecha, e eles viram, se ele fosse profeta, ele jamais entraria na casa de um publicano cobrador de imposto, ainda mais esse que era chefe dos tais, e comeria com um pecador. Mas vendo aí que claramente que Yeshua não faz isso inocentemente, talvez Yeshua não o considerasse um ladrão, não é verdade? E Yeshua, mostrando toda a sua profecia, o chama pelo nome, sem ao menos terem sido apresentados. E Yeshua, claramente, com essa ação, queria ensinar algum princípio também àqueles acusadores que estavam sempre procurando uma brecha para julgar e condenar Yeshua a Ramaxia. Então, no versículo 8, diz que Zacchaeus, porém, levantando-se, disse ao Senhor, Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Esta frase me chamou muita atenção, porque ele não disse que daria, ele disse que já fazia, que ele dava aos pobres metade de tudo que ele tinha. E aqui, Zacchaeus disse, ele afirma, e eu acredito que ele não estaria mentindo a um homem que ele tinha profunda admiração. Ele não brincaria ali com o mestre usando palavras mentirosas. Eu vejo até pelo texto uma grande sinceridade de Zacchaeus. Ele diz, ó, eu dou aos pobres metade dos meus bens. O que Zacchaeus fazia já era um ato louvável. Um homem corrupto, ganancioso, ele não dá metade do que ele ganha aos pobres. E aqui é onde entra o fator-chave por eu ter explanado esta passagem e escolhido ela para abrir a série aqui dos estudos, porque ele demonstra ser grande e profundo conhecedor da Torá, quando ele diz, e se, se, aqui é hipotético, né? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lho restituo o quadruplicado. Quando ele, ao cobrar imposto, ou perceber que algum dos seus comandados tem defraudado alguém, o que Zacchaeus está falando aqui com o mestre, que ele dá metade da sua fortuna aos pobres, e quando ele descobre que ele defraudou alguém, ou direta ou indiretamente, ele restitui quatro vezes mais. Isso é a coisa mais linda que nós podemos encontrar, porque ele está mostrando aqui em Lucas 19, 8, exatamente, mostrando ser um exímio conhecedor da Torá, que na época, lembrando, não existia capítulos e versículos. Então, se você for para o livro de Shemot, Êxodo 22, 1, o que traz para nós? Lá está escrito a seguinte afirmação. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender por um boi, pagará cinco bois, e pela ovelha, quatro ovelhas. Então, a lei do ressarcimento poderia chegar a quatro vezes aquele valor, segundo o que está na Torá, ok? Então, quando ele falou para o mestre aqui, ele afirmou que ele dava metade dos bens dele aos pobres, e se caso, ele diz assim, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo o quadruplicado. E Yeshua, ao ouvir tais afirmações, que era um homem que procurava cumprir a Torá, Yeshua disse, veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Yeshua, ao afirmar aqui que também Zacai era filho de Abraão, Yeshua estava falando que a salvação está aberta a todos, inclusive a todos os filhos de Abraão. mesmo Zacai procurando seguir a Torá, e predisposto a aceitar Yeshua, por todo o esforço que ele havia feito, Yeshua disse que a salvação estava com ele. Yeshua só aceita pessoas arrependidas. Yeshua não aceita pecadores que não se arrependeram. Yeshua falava, vai, não peques mais. O arrependimento é uma questão prioritária para o arrependido, para o pecador, ser absolvido da sua culpa. Uma coisa e também um detalhe muito interessante aqui, que o nome Zacai, em hebraico, Zacai, significa puro ou inocente. Que coisa incrível, né? O nome Zacai, puro ou inocente, no hebraico. Se você não entrar na Brit Kadashah conhecendo um pouco de Torá, você jamais poderá compreender o nível da conversa do Rabi e Mashiach Yeshua com o chefe dos publicanos e dos cobradores de impostos, Zacai. Você só consegue entender com profundidade muitas das passagens da Brit Kadashah se você tiver o mínimo de conhecimento de Torá. Eu havia dito que eu abriria essa série e pedi para os irmãos marcarem os seus nomes. Este é o primeiro vídeo. Eu não havia feito antes devido à demanda de trabalhos seculares que estavam nas minhas mãos e, infelizmente, não tenho tido tempo. Encerrei essa demanda de trabalho ontem. Hoje eu já estou gravando o vídeo para vocês. Um pouco nas pressas, um pouco corridamente, mas espero que possa estar abençoando e que eu possa abrir um leque de opções para vocês visualizarem esta passagem com um olhar diferente. Claro, eu estou passando algo muito pessoal. Qual a forma que eu consigo enxergar as coisas que Hashem tem me feito enxergar quando eu leio as escrituras. E eu estou comungando com vocês. E que nos próximos vídeos, que será uma série, nós possamos trazer também a vocês mais e mais informações. mostrando a profundidade e, mais do que isso, a própria judaicidade da Brit Radachá, do Novo Testamento. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.